Zezé de Camargo foi pura simpatia com uma fã no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Ao ser abordado pela mulher, recebeu um pedido inusitado, que cantasse É o Amor, clássico de sua carreira. Segundo os fotógrafos que registraram o momento, Zezé soltou a voz. Se tem celebridade, tem Inusupdate.